Prefeito Edinho Araújo anunciou nesta terça-feira, em reunião realizada no gabinete, o início da campanha Destinação Solidária, que vai beneficiar entidades ligadas aos conselhos do idoso e da criança e adolescente de Rio Preto. Além dos representantes dos dois conselhos, compareceram ao evento o juiz da Infância e Juventude, Evandro Pelarim, os promotores André Luiz de Souza e Carlos Romani, cinco secretários municipais e seis vereadores. O prefeito Edinho destacou a vantagem de uma parte do imposto de renda ser investido em projetos locais. É um recurso bem aplicado, então isso dá uma sensação de mais cidadania. É isso que nós queremos, que as pessoas realmente apliquem o imposto que é devido aqui em São José do Rio Preto. Por isso a campanha chama Destinação Solidária. O auditor da Receita Federal, Mauro José da Silva, explicou como destinar uma parte do imposto de renda. Por exemplo, uma pessoa física que for entregar a declaração do imposto de renda no modelo completo e apurar o imposto devido a 10 mil reais, ao invés de pagar 10 mil reais para o governo federal, ela vai pagar 9,400 para o governo federal e 600 ela vai depositar na conta ou do fundo do idoso ou da conta do fundo da criança ou uma parte para cada um, ela pode escolher. Então esse dinheiro fica na cidade para melhorar a qualidade de vida das crianças em nossa cidade e também agora dos idosos. O juiz da infância e juventude, Evandro Pilarim, destacou ainda a importância da campanha para a cidade. No nosso município, um dos projetos que nós podemos citar, que é de acolhimento, que são daquelas crianças que não tem pai ou mãe ou que sofreram agressões do pai e da mãe e não tem onde ficar, são encaminhadas aos projetos, como só por hoje, o projeto TEIA. Então, para você ter uma ideia, esse ano nós tivemos em média 90 a 100 crianças nesse projeto. Isso custa muito caro, porque essas crianças têm que ser dadas o quê? A educação tem que ser dada a ela, saúde, tem que ser dada a morada, alimentação, transporte. Então, é um custo do município. Agora, esses projetos são muito bem feitos aqui na nossa cidade e são realizados em grande parte com esse dinheiro que vem da Destinação Solidária. Então, aqueles que vão fazer a doação possam ter certeza que esse dinheiro está indo muito bem investido.